Besouro Azul pode virar uma franquia com vários filmes, Homem-Aranha sem volta pra casa chega nas plataformas digitais, série live-action de Resident Evil ganha data de estreia na Netflix e Courtney Cox confirma retorno pra Pânico 6 e revela quando começam as filmagens. Oi, eu sou o Jack e você tá no Hyperdrive. E olha só, tem também uma pesquisa do Omelete rolando pra conhecer você ainda mais, porque a gente leva conteúdo muito a sério, hein? Então, ó, que tal vocês ajudarem a gente nessa? O link pra pesquisa tá aqui na descrição do vídeo. E depois de fazer as festas aí nos cinemas, os fãs do Homem-Aranha finalmente vão poder reviver as emoções de Homem-Aranha sem volta pra casa, do conforto dos seus lares. A Sony adiantou pra hoje o lançamento digital do filme, que acompanha 80 minutos de extras exclusivos pra quem adquiriu o longa pelas plataformas da Apple. E nos conteúdos extras também tem making-off das cenas de ação, tem erros de gravação, painéis com elenco e muito mais. Lembrando que dentre as plataformas que você pode adquirir o filme digitalmente por compra ou aluguel estão a Apple TV, iTunes, Google Play e o Prime Video. E vai ter mais Resident Evil chegando, meus amigos. A Netflix revelou a data de estreia da série live-action de Resident Evil, que vai trazer o Lance Redd como Albert Wesker, um dos personagens mais icônicos dos jogos. Pelas redes sociais, o streaming divulgou alguns pôsteres e anunciou que a produção chega no seu catálogo no dia 14 de julho. A série vai se passar em duas cronologias diferentes. A primeira, focada nas irmãs Jade e Billy Wesker, e a segunda, mais de 10 anos depois, vai mostrar a Jade tentando sobreviver num mundo infectado pelo T-Virus. Mas e aí, você ficou curioso pra assistir essa série? Pra saber mais? Deixa aí pra gente nos comentários. Gay Weather está de volta, meus amigos. Kourtney Cox confirmou que vai reprisar o papel em Pânico 6 e ainda revelou também quando vão começar as filmagens dessa continuação. Eu tô animada pra descobrir tudo e sei que a gente começa as gravações em junho, lá no Canadá. Acho que não deveria dizer mais nada do que isso. Contou aí a nossa querida atriz numa entrevista recente. O próximo filme também vai ter a volta dos diretores Matt Bettinelli-Open e Tyler Gillard, dupla que comandou o recente Pânico 5. Já outros nomes do elenco não foram revelados, inclusive Nivie Campbell, que já havia dito que foi abordada pela produção pra aparecer no novo filme, mas que na época tava esperando o roteiro pra dar a sua resposta pro estúdio. Pois será que a gente vai ver a Bruna Marquezine em vários filmes da DC? Bom, se depender do diretor de Besouro Azul, sim, nós vamos. Angel Manuel Soto confirmou que tá pensando em Besouro Azul como uma franquia de vários capítulos. Falando pro site El Nuevo Dia, ele confirmou que já tem ideias pras continuações da produção. Eu certamente quero trabalhar em mais filmes dele, mas tudo vai depender da resposta do público. Pelo menos de um ponto de vista criativo, a história dele não acaba nesse primeiro filme. Na DC Comics, o Besouro Azul é um alter ego usado por três heróis diferentes, mas o longa vai se concentrar no adolescente mexicano-americano Jaime Reyes. Mas e aí, vocês estão animados pra ver esse filme? Deixa aí pra gente nos comentários. E esse foi mais um Hyperdrive com as principais notícias do dia. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de clicar no sininho e ficar de olho em todos os Hyperdrives que a gente traz por aqui. Tchau! Tchau!